Fala, família! Ótimo dia! Vamos lá, deixa o Instagram começar a chamar essa galera pra gente falar sobre o nosso tema de hoje, né? Como tornar o estudo mais prazeroso. Deixa eu chegar, deixa eu chegando. Bom dia, bom dia, vai chegando. Nosso tema de hoje é como tornar o estudo mais prazeroso. Será que tem a possibilidade de a gente deixar o estudo mais gostoso, mais prazeroso? Ou não? É isso mesmo? É cansativo? É o Ereguide? Vamos conversar sobre isso hoje. Ótimo dia pra vocês, uma excelente quinta-feira. Que Papai do Céu abençoe, traga positividade, hein? E aqui, ó. Aqui, só isso aqui hoje, ó. Aqui, só positividade, viu? Ótimo dia. Enquanto isso, eu vou fazer meu cafezinho aqui. Pegar meu café. Cocuseiro que não toma café, parceiro. Não sei não, viu? Ótimo dia. Ótimo dia, ótimo dia. Ótimo dia, ótimo dia. Ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia, ótimo dia. Ô, meu parceiro, te amo, meu parceiro. Cocuseiro que não toma café, Paulinho. Não é cocuseiro, parceiro. Tem que tomar café. Que delícia. Ai, meu Deus. Ui! São João e Cruz e eu estudando focado. Desenvolvocado, exatamente. Essas coisas aí, parceiro, que ajudam e que fazem a diferença, né? A gente precisa abrir mão de certas coisas pra colher lá na frente. Ah, é verdade, Paulinho. Se não tem café, parceiro, o dia não é o dia. Vamos lá. Daqui a pouco a gente começa, viu? Vamos falar sobre essa questão do estudo. É possível tornar o estudo mais prazeroso? O estudo é isso mesmo? Vai chegando, vai chegando. Caneca enviada. Caneca, que eu recebi lá da minha equipe, da UDIM, do Hospital Universitário de Curitiba, né? UDIM, minha equipe estourada. Ó, que equipe sensacional, viu? Trabalhar na unidade, trabalhar na unidade de diagnóstico por imagem, pra mim foi uma experiência incrível, né? Aí eu tive contato com profissionais excelentes. A gente pôde fazer muito pelos pacientes, né? Porque a gente tinha muito contato com os pacientes. Então a gente fazia o nosso máximo, o nosso melhor, pra que o paciente saísse da nossa sala lá, da secretaria, da recepção, da sala de exames, com o máximo de informação e tudo resolvido, parceiro. Se você chegasse na UDIM, na unidade de diagnóstico por imagem, do CHC, CHC Paraná, você ia sair de lá com uma resolução. Porque o nosso líder era assim, cara, chegou aqui, a gente vai ter que resolver. Chegou pra gente aqui, a gente vai ter que resolver. E era coisa que nem era nosso, mas a gente resolvia, parceiro. A gente ligava, a gente procurava telefone. Por quê? Quando você se preocupa com o paciente, quando você se preocupa com o próximo, as coisas melhoram, né, parceiro? E era por isso que a nossa unidade era diferenciada. É diferenciada. E aí, eu recebi isso aqui deles, ó. Aqui, só energia positiva. Hum! Aqui, só energia positiva. A equipe de raio-x que fez essa bela caneca. Então, vamos começar. Deixa eu dar só mais um tempinho pra gente começar a nossa conversa aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui só o título. E quem quiser já fazer algumas perguntas aí, fica à vontade, viu? Como tornar... Vamos lá, galera. O nosso encontro de hoje é pra gente falar sobre a questão do estudo, né? E aí, antes de começar sobre as dicas, né, de como tornar o estudo mais prazeroso, mais gostoso, eu preciso que você saiba de uma coisa. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Se você decidiu estudar pra concurso público, você precisa fazer isso. Ou seja, acabou aquela questão... Ah, mas... Não. Você decidiu estudar pra concurso público, você precisa ser feito. Você não é mais criança, eu não sou mais criança. E estudar pra concurso público requer da gente uma baita responsabilidade. Por quê? Vai mexer com diversas... Diversas situações, né? Então, se você está aqui, se você decidiu entrar no mundo do concurso público, você precisa fazer o seu melhor. Não dá mais pra querer entrar nessa área de concurso público pensando que... Ah, não. Eu vou estudar ali um pouquinho, aí... Para um pouquinho e dois meses eu volto pra estudar. Passeiro, não dá. Concurso hoje tá profissionalizado. Hoje tá profissionalizado, parceiro. Hoje você tem a galera aí batendo 57, 56 de 60, 55 de 60. Meu amigo, tá profissionalizado. E se você não mudar essa mentalidade... Ah, eu vou estudar... É... Só... Só duas vezes na semana e o resto eu descanso. Meu amigo... Pelo amor de Deus, não dá. Ou você encara isso aqui como... Como uma forma de você mudar de vida... Ou você vai continuar na mesma, parceiro. Não tem como. Ou você muda as suas atitudes, ou as coisas não vão mudar na sua vida. É fato. É fato. Se você não mudar a atitude diante desse cenário de concurso público, a sua vida não vai mudar. Vai continuar na mesma. Só pagando inscrição, pagando inscrição... E acabou. Não. Você então... Volta... E isso que eu quero falar logo no começo aqui vai dar logo um choque. Pra você acordar. Que mundo de concurso público é profissionalizado. Se você decidiu entrar aqui nesse mundo... Seja bem-vindo. Você vai passar por momentos de aflição normal. Ansiedade normal. Mas se você entrar com esse pensamento que você vai fazer o seu melhor. Que você vai dar o seu máximo. A chance de você conseguir ser aprovado aqui. A chance de você conseguir ser aprovado é altíssima. Agora. Se você entrou no mundo do concurso público. Querendo continuar da mesma forma que você vinha fazendo. Ah. Estudo um dia. Paro. E só volto daqui. Só volto daqui a três dias. O estudo precisa de constância. Eu não estou falando aqui de quantidade de horas. É constância. Constância é diferente de quantidade de horas. Se você estuda todos os dias. Nem que seja meia hora, uma hora, duas horas. Todos os dias. É melhor do que você estudar oito horas por dia. Aí fica cansado. Então. A chave da aprovação em concurso público não é quantidade de horas. É constância. Quanto mais você faz aquilo. Você se torna melhor naquilo. Sabe por quê? Quando você chegar lá na prova. O fiscal não vai te perguntar quantas horas você estudou. Vem cá, vai cá. Você estudou quantas horas. Não vai saber isso. A banca não quer saber quantas horas você estudou, meu querido. A banca não quer saber isso. A banca quer saber se você entende o assunto. E você consegue marcar o X no lugar correto. Acabou. Então a gente tem que tirar essa mentalidade que eu preciso estudar seis horas, quatro horas, oito horas, doze horas. Não. Você precisa ter estratégia para você estudar de forma eficiente, com qualidade e que você não se gaste mentalmente. Por quê? Porque é uma falácia dizer que o cara estudou doze horas, oito horas. Cara, tem gente que consegue? Talvez consiga. Mas não queira pegar isso para você porque não está dentro da sua realidade, parceiro. E parceira, minha parceira. Se você tem filho, se você faz faculdade, se você cuida da família, se você cuida de um ente que precisa desses cuidados. É diferente da galera que não... O cara tem mãe que paga faculdade, dá carro, paga apartamento. Pô, parceiro. E aí você quer se comparar com essas pessoas? Então, para de se comparar e para de ter essa mentalidade que eu preciso estudar oito horas. Não. Grave essa frase aqui. Anote essa frase. Anote essa frase. A repetição é a mãe da perfeição. A repetição é a mãe da perfeição. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica naquilo. Quanto mais você faz uma coisa, melhor você fica naquilo. Então, essas são as palavras iniciais. Quanto mais você faz uma coisinha, melhor você fica naquilo. A repetição é a mãe da perfeição. Sabe por quê? Vamos pegar um exemplo aqui bem claro. Por que você acha, por que você acha que as empresas separam por departamento? Departamento de contabilidade, departamento financeiro, departamento de gestão de pessoas, departamento de TI, departamento de marketing. Por quê? Porque quanto mais eu tenho essas pessoas reunidas com aquele grupo, aquelas pessoas se tornam especialistas naquilo. Todo dia estão fazendo a mesma coisa. Todo dia estão pensando em projetos voltados para aquela área. Qual é a probabilidade de essas pessoas que estão no grupo de marketing não ser tão bom naquilo? Não tem como. Eles fazem aquilo todos os dias. Todos os dias. Eles pensam em marketing todos os dias. Eles trabalham em cima de marketing todos os dias. Agora, pare para pensar. Se eu pego um funcionário de marketing e removo ele lá para a área de contabilidade. Qual é a chance desse cara se dar bem lá na contabilidade? Ah, ele é um cara esforçado, sim. Mas qual é a chance dele se dar bem, dele se desenvolver lá na parte de contabilidade? Pouquíssima. Por quê? Ele não estava habituado a trabalhar com contabilidade. Por mais que ele seja esforçado, por mais que ele queira. Mas ele não estava habituado a trabalhar com contabilidade, meu querido. A área dele, o que faz ele ficar feliz é a área de marketing. Ele estuda marketing. Ele tem especialização em marketing. Ele tem mestrado em marketing. Ele tem doutorado em marketing. Ele tem vivência na área de marketing. Sabe o que eu quero dizer para você? Quanto mais você ficar em contato com as matérias, quanto mais você ficar em contato com os assuntos, você fica melhor. É isso que eu quero falar para você aqui. Essa analogia das empresas de especialidade é isso. Quanto mais você fica em contato com as matérias, você fica melhor com as matérias. Então, para com essa bitolagem de querer estudar incansavelmente. Outra coisa que eu vejo aqui é a galera que fala assim. Aí você pergunta, quantas horas você tem para estudar? O tempo todo. O tempo todo. Hã? O tempo todo. 24 horas. Aí você olha assim. O tempo todo? 24 horas? É. Eu não trabalho, não faço nada. O tempo todo? 24 horas. Aí eu pergunto. Você acha que essa pessoa vai ter psicológico para estudar 24 horas? Fala a verdade para mim. Vai ter psicológico para estudar 24 horas? Não vai. Não vai. Mas ela acredita que vai estudar o dia todo. Agora, o estudar dela não é aquele estudo líquido de estudo de verdade. É diferente dizer assim. Não, eu tenho, veja a diferença. Eu tenho 24 horas. A pessoa que não trabalha, eu tenho 24 horas. Mas eu consigo estudar dentro dessas 24 horas aqui, estudar de verdade, umas 4, 5 horas. Beleza. É plausível você estudar 4, 5 horas? É plausível. Todo mundo consegue estudar 4, 5 horas. Porque dá para estudar. Entendeu? Então, eu vou estudar 4 horas. Falei direitinho. Com qualidade. E aí avança. Mas assim, a galera que fala que vai estudar 12, 13, 24 horas. E aí eu acho que outra coisa que a gente faz muito é a gente se sabotar. A gente cria um conograma que a gente não vai conseguir realizar. É outra falha no mundo do concurso. É por isso que o estudo se torna cansativo. Porque você não consegue atingir aquilo que você programou. Porque é inalcançável, inatingível. Você bota lá que vai estudar 8 horas por dia. Só que você não tem controle. Você não tem controle do que pode acontecer durante aquele dia, meu querido. Então, você coloca que vai estudar 8 horas. Só que você percebe que você não estudou nem 3 horas. E aí o estudo começa a ser maçante. Porque você joga uma mensagem para você de auto-sabotagem. Ah, eu não consigo. Eu sou burro. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo fazer isso. Você já está se auto-sabotando. E quando você levanta no outro dia para estudar. Você já levanta com aquela coisa. Eu preciso estudar hoje. Ah, não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Auto-sabotagem. Então, grave outra mensagem para você. Anota outra mensagem para você. Montar conograma é fácil. Cumprir conograma, parceiro, que é difícil. É outra realidade. Montar conograma é fácil. Cumprir o conograma é outra história. Entendeu? Então, você precisa montar um conograma. De acordo com sua realidade. Para de sair. Para de ficar querendo seguir o que a galera do Instagram está postando, parceiro. Porque ali é outra realidade. Mesa bem organizadinha. Papelzinho. Surfite. Mereguedê. Mereguedê. Parem. É outra realidade. Não é a sua realidade. Você precisa ver a sua realidade. E aí você vai ver que o estudo vai se tornar mais prazeroso. Quando você entender a sua realidade. E as suas necessidades. É diferente. Então, vamos lá. Espero que essa parte inicial tenha sido compreensível. Tenha sido compreensível. Eu acho que a gente está muito nessa onda de querer seguir o que o outro está fazendo. E a gente acaba esquecendo das nossas dificuldades e das nossas limitações. Eu tenho limitações. Você tem limitações. Eu com certeza aqui vou falar para pessoas que estudam. Que trabalham. Que tem filhos. Que precisa cuidar da casa. Que às vezes auxilia o esposo em alguma atividade. Aí tem pessoas que cuidam de parentes com necessidades especiais. São diversas situações. Então, você precisa olhar para a sua realidade. O estudo, ele precisa fazer parte da sua realidade. Mas não como algo pesado. Desgastante. Não. Você precisa ver o estudo, gente. Enxerga o estudo como uma das possibilidades de você mudar de vida. Quando você parar para pensar que o estudo é o caminho. É a trilha para você mudar de vida, meu amigo. Aí você vai ver que o estudo vai ficar mais gostoso. Você vai sentir mais emoção em estudar. E aí você vai ver que não é tudo isso. Então, vamos lá. Luan, como é que eu faço para tornar o estudo mais prazeroso? O primeiro passo que eu vou dar para você não é algo assim. Esse estudo aqui, gente, não é o estudo de Harvard. Não é o estudo de Michigan. Não. É um estudo, assim, são coisas que a gente pode fazer que é simples. Ah, mas tem algo escrito aí em alguma teoria? Não. São coisas simples no nosso dia a dia. E aí você vai ver se dá para você. Eu. Como é que eu consigo se tornar o estudo mais prazeroso? Primeiro, eu quero dizer o seguinte. Eu não sei qual é a sua realidade. Então, eu vou falar assim por alto. E aí você vê se dá para encaixar para você. E se faz sentido. Faz sentido, né? Faz sentido. Às vezes eu vou falar aqui e eu vou dizer... Ah, maluco. Ah, louco, 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 louco. Então, você precisa ver se faz sentido para você. Então, primeiro. O que é que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa condicionar isso aqui, ó. Você precisa condicionar... Veja aqui, veja aqui. Você precisa condicionar isso aqui antes de começar a estudar. Se você já levanta com o pensamento que vai estudar, que vai estudar porque é que a matéria é ruim, que a matéria é difícil, que você precisa passar. Cara, você já começa errado. Você já começa com aquela sensação que o que você vai fazer não é algo prazeroso. É algo que você está fazendo ali por obrigação. Eu preciso estudar. Eu sou obrigado a estudar. Não. Muda essa chave. Muda a chave. Assim, ó. O estudo é um dos caminhos que vai me levar a transformar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu lado. Para. Passa a enxergar o estudo assim. O estudo é um dos caminhos que vai me ajudar a transformar a minha vida e as pessoas que estão ao meu lado. Se você mudar essa mentalidade, meu parceiro e minha parceira, o estudo vai se tornar algo mais prazeroso. Porque você vai enxergar no estudo uma possibilidade de você oferecer ao seu filho algo melhor, uma educação de qualidade, segurança. Você vai oferecer a sua mãe um plano de saúde bacana que vai atender ela quando ela precisar. Você vai poder comprar uma casa, um apartamento, um carro. Por quê? Por meio do estudo. Então você percebe que se você mudar a mentalidade, você consegue alcançar e tornar o estudo mais prazeroso. Porque você vai ver naquilo que você está pensando que é desgastante, algo como transformação. E aí você vai conseguir. É o primeiro passo. Mudar isso aqui. O primeiro passo é mudar isso aqui. A mentalidade voltada pro estudo. Tá bom? Outra coisa que eu acho importante que é preciso falar aqui, que é preciso falar, é na questão de você ver o estudo como algo que precisa ser feito de forma constante. Se você não trabalha, parceiro, e minha parceira, você precisa enxergar o estudo como se fosse um trabalho. Você precisa se dedicar. Você precisa fazer o seu melhor. Você precisa dar o seu máximo. Ah, Luan, eu só tenho meia hora. Cara, meia hora dá pra estudar. Nem que sabe você fazer dez questões, vinte questões, mas dá pra estudar. E aí quando você tem esse intervalo de tempo que é menor. Ah, eu só tenho essa meia horinha aqui pra estudar. Meu amigo, faça o seu melhor no tempo que você tem. Agora, não dá pra ficar procurando desculpas porque você não consegue estudar quatro, cinco, seis horas. Ah, porque eu só tenho duas horas. Estude duas horas. Estude duas horas. E faça o seu melhor. Beleza? Então, assim, encare o estudo como forma, se você não trabalha, como se fosse o seu trabalho. Levante no horário certo. Tenha horários programados de estudo. Ah, eu tenho um filho. Beleza. Então, você vai incluir essa questão do seu filho ali, que você precisa levar pra escola, que você precisa buscar, dentro do seu fenograma de estudo, se você não trabalha. Ah, eu preciso levantar sete horas, porque oito horas o menino precisa estar no colégio. Levante sete horas, organize tudo, leve o menino na escola e quando voltar, você começa a fazer esse horário de estudo. Ah, meu amigo, é a sua realidade. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas você precisa tornar o estudo como algo profissional, porque senão a gente vai ficar nessa historinha de só pagar a inscrição e constar no número de inscritos lá e não passar em nada. E não passar. Beleza? Então, você precisa encarar o estudo como um trabalho. Chegue no horário certo, saia no horário certo que você definiu e acabou. Tá bom? Top. Vamos lá agora. Luan, como é que você tá falando aí? Isso é importante, né? Cara, é muito importante. Como é que eu fazia pra deixar o estudo mais prazeroso pra mim? Cara, eu gosto de fazer muitas associações. Quando eu estou estudando, eu faço associações de tema. Vamos assim, suponhamos que hoje eu tô estudando licitações e contratos. Então, eu estudei a parte de licitações e contratos e eu sei que a administração pública precisa contratar para que, ou seja, para contratar um serviço, a administração pública, ela não pode ir direto, como regra, né? Contratar direto. Ela precisa fazer um processo licitatório pra que as pessoas venham e ela escolha um dos licitantes ali. Top. O que é que eu fazia? Ó. Pra você ver que é tão importante essa questão da... É de você pegar o estudo teórico aqui, ó, teórico, e trazer pra prática, você aprende muito rápido. Eu sou... Eu sou de Lauro de Freitas, né? Lauro de Freitas, minha terrinha, parte de São Paulo. Então, se eu falar pra você que quando, assim, tinha uma rua que eu passava e sempre que eu passava naquela rua, eu lembrava do tema de licitações e contratos. Por quê? Eu passei naquela rua e vi uma construção. E aí, eu liguei aquela construção como se fosse a administração pública. Falei, olha, a administração pública contratou uma empreiteira pra fazer essa escola aqui. Só um exemplo. Então, sempre que eu passava naquela rua, eu lembrava do... Da licitação. Sempre que eu passava naquela rua, eu lembrava de licitação. Por quê? Eu associei a administração pública contratando um particular, ou, né, uma empresa, pra fazer aquele serviço. Então, é isso. Acredite. Vim pra Curitiba, e aí... Aí, quando eu mudei pra Curitiba, tinha uma estação... Tinha uma estação de energia, né, uma estação de distribuição de energia, lá em Curitiba. Era uma... Era no caminho que eu ia pro trabalho. Lembra? O que é que eu lembrei? Licitações e contratos. Porque eu sei que ali é uma concessão de serviço público. Como é que eu sei, Luan? Eu estudei na lei, e aí eu materializei aquela parte ali, na rua que eu passava. Sempre que eu passava naquela rua, que era todo dia, eu estava lembrando de licitações e contratos. O que eu quero falar pra você? Gente, estudar pra concurso, eu sei que não é nada fácil. Tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Eu sei que tem cada um que consegue pegar o assunto com mais facilidade. Outro que tem mais dificuldade. É normal, é normal. Somos seres especiais, separados. Cada um foi feito com a sua especificidade. Então, eu posso ter facilidade com a matéria e ter dificuldade com outra matéria. É normal, muito normal. Então, o que é que você precisa fazer pra tornar o estudo mais prazeroso? É tentar trazer aquela teoria pra sua realidade. Sempre que você estudar, tente linkar aquele assunto com algo da sua realidade que você vive. Algo que você consegue materializar, enxergar na prática. Quer ver? Ó, vamos supor que você está estudando poderes administrativos. E aí você estudou lá o poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder que o chefe tem de disciplinar, de avocar atribuições, de delegar, de mandar no subordinado. O que é que eu fazia? Ou seja, quando eu estudava o poder hierárquico, eu pensava em quem? Poxa, eu falei, rapaz, quem é que tem poder de mandar? Aí eu pensava, ou eu pensava no casal, a mulher mandando em tudo, né? Que é a mulher que manda mesmo. Ou eu pensava na mãe, na mãe e no pai. Ou seja, nos pais. Por quê? Dentro da casa, quando você está na casa do seu pai e da sua mãe, quem é que manda? É a sua mãe, parceira. E seu pai, você não manda em nada. Você não manda em nada. Então, quando eu estudava poderes, e era poder hierárquico, eu sempre ligava ao poder que a mãe tinha sobre os filhos. De mandar, de controlar, de avocar. Eu sempre pensei assim. Então, isso aí foi trazendo para mim mais facilidade na compreensão dos assuntos. Porque era algo que era muito distante, abstrato. E eu conseguia trazer para a minha realidade, ah, poder hierárquico. É o poder que o chefe tem de comandar, de controlar, de delegar o seu subordinado. Aí eu trouxe para onde? Eu trouxe para a minha realidade. Pensei nos pais, que mandam nos filhos, né? Quando você... Quem não viu essa frase? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. Pronto. Quem nunca viu essa frase? Então, é o poder hierárquico materializado nos pais. Ou então, se você for mais assim, né? Você sabe que as mulheres comandam. As mulheres comandam de fato. O homem gosta de falar que manda, mas quem manda é as mulheres. Então, eu pensei nessa questão da mulher também comandando o lar. Beleza? Então, são associações que vai tornando o estudo mais prazeroso. Então, associações é muito importante para você tornar o estudo mais prazeroso. Então, assim, são diversas associações que eu consigo fazer. Um exemplo, se eu estiver estudando poderes administrativos, o poder de polícia. O que é o poder de polícia? O poder de polícia é a faculdade que a administração pública tem de limitar os interesses, o interesse individual em pró da coletividade. E aí, esse poder vai incidir sobre qualquer pessoa que não tenha vínculo com a administração pública. Aí eu pensei, rapaz. E aí, o exemplo que sempre dá, sempre dá na doutrina é a vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária, ela pode ir até ao mercado. E se ela encontrar mercadorias estragadas, ela pode destruir, ela pode apreender, ela pode multar o dono do estabelecimento e pode fechar o estabelecimento. Eu falei, rapaz, poder de polícia, vigilância sanitária. O que foi que eu lembrei? Você já assistiu A Grande Família. Eu já lembrei de quê? Do Lineu. Eu falei, poxa, Lineu. Quando eu vejo o poder de polícia, eu materializo o poder de polícia no Lineu. Se você assistiu A Grande Família, você vai ver que Lineu estava sempre fiscalizando. O bar do Bessola, a farmácia do cara lá, sempre fiscalizando as coisinhas lá e multando. Então, eu pensei justamente nisso, gente. Você precisa, a gente precisa trazer aquilo que está muito distante, que às vezes não faz parte da nossa área, para a nossa realidade. Beleza? Então, é materializar esse estudo, é trazer essa coisa que está distante para a nossa realidade. Então, a primeira coisa é você fazer associações e aí, com certeza, o estudo vai ficar mais prazeroso. Outra coisa que a gente pode fazer, gente, é o quê? É você pegar o que você estudou e você mesmo ensinar para você. Pare assim, será que eu consigo ensinar isso aqui para mim mesmo? Você leu um assunto, você leu um texto de lei, aí você pergunta, será que eu consigo ensinar isso para alguém? E aí, o estudo, quer dizer, quando você está ensinando para alguém, o estudo fica melhor. E aí, você percebe claramente... Desculpe, aí você percebe claramente se você aprendeu o assunto ou não. Entendeu? Então, ensinar para alguém torna o estudo mais prazeroso porque você consegue perceber que você está aprendendo o assunto. E se você consegue ensinar alguém, é que, de fato, você aprendeu. Entendeu? Você fala assim, ó, fulano, aí tem diversas coisas, né? Aí você pode ser com o namorado, pode ser com o esposo, pode ser com o filho, pode ser com o cachorro, pode ser com o gato, pode ser com a mãe, pode ser com o filho, pode ser com o vizinho, com a amiga. Olha, cara, são pessoas que vocês podem... Tá ali, fulano, aí vem a caceta aqui. Você sabe que o STF, ele é responsável pela guarda da Constituição Federal. Você sabe também que lá, lá no Supremo, é composto de 11 ministros. E você sabe qual é a idade pra chegar até lá. Poxa, você tem que ter maior de 35 anos, menor de 75 anos, né? Menor de 75. E eles precisam passar pela sabatina no Senado. Lá, pai, você sabia disso? Olha, olha como o estudo fica fácil. Mas, se você mesmo ensinar, se você mesmo falar pra você, ou falar pro gato, pro cachorro, ah, eu não tenho namorado, a minha mãe não me ajuda, o meu pai não quer nada, não me auxilia, eu não tenho suporte familiar. Meu amigo, você tem que ir com as armas que você tem. Se você não tem suporte familiar, você precisa fazer o seu melhor. O seu melhor precisa ser feito. Entendeu? Então, pega essas coisas e torna o estudo mais gostoso. O estudo vai ficando mais prazeroso. Você vai sentindo que você tá aprendendo. E aí, volta pra aquela frase inicial. A repetição é a mãe da perfeição. A repetição é a mãe da perfeição. Então, o estudo pode se tornar mais prazeroso quando a gente muda a chave. E quando a gente enxerga no estudo, na educação, a possibilidade de mudar de vida. E, gente, não é só a sua vida. Você vai mudar a vida de pessoas que estão ao seu lado. Então, tem pessoas aqui que entraram no mundo do concurso porque querem oferecer uma qualidade de vida pro seu filho. Querem oferecer uma qualidade de vida pra sua mãe, pro seu pai. Então, o estudo precisa ser encarado não como algo pesado, desgastante. Não! Enxergue o estudo, gente, como um dos caminhos pra transformar a sua vida. E aí, tudo fica melhor, parceiro. Se você mudar essa mentalidade, o estudo vai ficar melhor. Você vai enxergar no estudo essa possibilidade. E outra, viu? Outra coisa. Concurso público, ele não quer saber se você é alto, se você é magro, se você é baixo, se você é gordo, se você é negro, se você é branco, se você é indígena, se você... Ele não quer saber isso. Veja que quando você entrar naquela sala lá, no dia da prova, é você e a prova. Não tem mais ninguém ali pra ser. É você e um pedaço de papel e uma caneta. Só. Não tem mais ninguém ali. É você, um pedaço de papel e uma caneta. E esse pedaço de papel é que vai mudar a sua vida. Então, você precisa encarar o estudo com prazer, fazer, encarar o estudo como se fosse um trabalho seu, se você não trabalha, né? E se você trabalha, você também pode ter essa mentalidade, porque num trabalho, você não chega a hora que você quer. Não. Você chega a hora que é estabelecida pela empresa. Se é pra chegar a sete, você vai chegar a sete. Então, você não vai chegar lá nove horas. É isso. Nove horas? Não. O horário de trabalho aqui é sete. Então, você vai ter descontado aí duas horas do seu trabalho. Ou duas horas da sua remuneração. Por quê? O seu salário. Você não chegou no horário parceiro. Então, aqui, se você encarar o estudo como se fosse o seu trabalho, você vai ter disciplina. E lembre, constância é a regra do jogo. Constância. Se você tiver constância, parceiro, e você tiver disciplina, não vai ter ninguém pra segurar você. Não tem ninguém pra segurar você. Então, cara, hoje a live foi curta pra falar sobre isso, né? A questão de você encarar o estudo como a forma de trabalho, você criar associações, estude pensando em coisas que estão próximas ao seu redor. Outra coisa, você explicar para alguém, ou você explicar pra você mesmo o assunto, você consegue assimilar e você consegue guardar com maior propriedade. Então, se você conseguir, aqui, ó, Aline ontem, Aline, bom dia. Aline ontem falou que ela ensinou pra mãe dela nacionalidade, parceiro. Você sabe, você sabe o poder do que é que você aprendeu um assunto e você ensinou pra outra pessoa esse assunto. Não tem como você errar, porque você vai ter essa memória afetiva aqui, ó. Aline vai chegar na prova e já disse, rapaz, eu lembrei que eu falei isso pra minha mãe. Falei lá que quando ele nasce no estrangeiro e o pai está a serviço do Brasil lá fora, ele é brasileiro nato. Aí, Aline vai lembrar que quando os pais não estão a serviço do Brasil e a criança nasceu lá, existe duas possibilidades de ele ser nato. Primeiro, se ele for registrado na repartição competente lá fora. Se não for registrado, beleza. Se ele vier pro Brasil e quando atingir a maior idade a qualquer tempo, ele pode requisitar essa questão da nacionalidade nato. Veja, quando você chegar na prova, a Aline já vai estar com isso na cabeça, gente. Por quê? Ela viu esse assunto, ela ensinou pra mãe dela, ela fez questões. E quando chegar na prova, não tem como você errar. Não tem como você errar. Grave isso aí. Se você não anotou, grave isso aí. A repetição é a mãe da perfeição. A repetição é a mãe da perfeição. Quanto mais contato você tem com o assunto, melhor você fica nele. Larussa, muito obrigado. Luan, é sensacional. esse trabalho que você está fazendo. Muito obrigado, viu? Eu fico muito lisonjeado. Eu não quero falar aqui o meu espanhol, porque ele fala muito pouco. Vamos lá, galera. Isso aí. Eu acho que essa questão que eu queria trazer pra você, que eu queria compartilhar. Outra coisa muito importante, né, gente? Hoje, a gente tem aquela questão lá da... Aquela frase, né? Estude enquanto eles dormem. Gente, a gente precisa ter bom senso, né? A gente precisa pensar também na nossa qualidade de vida, né? É você pensar na sua qualidade mental, na sua qualidade psicológica, na sua saúde. Então, não é... Não é porque o cara está dormindo que você tem que estudar. Não. Não, não. Você precisa cuidar da saúde. Você precisa fazer atividade física, porque isso vai facilitar no seu aprendizado. Agora, não fica nessa... Assim, não fica nessa vibe de extremismo, sabe? Extremo. Tudo que é... Tudo que é levado ao extremo demais é prejudicial. Em todas as áreas que você levar para o extremo vai ser prejudicial. Então, é você cuidar da sua saúde, é você fazer o seu melhor, é você entrar nessa área de concurso com a mentalidade que você vai fazer o seu melhor e que o estudo para o concurso público vai possibilitar que você consiga alcançar os seus objetivos. Quem sabe viajar pela Europa? Quem sabe fazer viagem por todos os estados do Brasil? Ah! Por que não? Quando você passar, parceiro, você vai ter dinheiro para isso. Você vai ter dinheiro para isso. Entendeu? Então, ter essa mentalidade é muito importante. Tá bom? Então, que você... Que vocês possam alcançar os seus objetivos, que vocês possam alcançar a aprovação em concurso público, que o estudo possa se tornar um meio para que você possa mudar de vida, né? E que você tenha uma mudança de mentalidade, né? Beleza? Mudar a mentalidade é importante demais e a gente só consegue mudar essa mentalidade com a gente mesmo, né? E não fique nessa questão do extremismo, né? Estude enquanto eles dormem. É! Não, 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 não. Não, não. Beleza? Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês fazerem alguma pergunta e aí a gente encerra, tá bom? Larúcio, muito obrigado pela sua mensagem, viu? É o... Deixa eu falar aqui, ó. É o... O PCE, cadê? Ele falou a mensagem aqui, ó. O Rodrigo falou, ó. Eu só consigo... Eu só consigo me concentrar comendo alguma coisa enquanto estudo. Cara, é muito pessoal, né? Não há algo de errado. Se você está se concentrando e você está comendo e você está aprendendo um assunto, eu não vejo nada de errado, né? Não existe fórmula mágica, né? Como eu falo, se você ouvir de alguém que só... É só esse método que vai te levar à aprovação por fora. Não tem método. Não tem fórmula mágica. Por quê? O papai do céu ele criou você como ser único. Então, cada um tem a sua facilidade. Cada um tem a sua dificuldade. Então, essa galera que quer vender um produto exclusivo. Só a minha fórmula. Só a minha fórmula de ler a aprovação. Pule fora, parceiro. Pule fora. Pule fora. Beleza? Minuto para perguntas e espero que eu tenha sido aí compreensível, né? Momentos para perguntas. Então, galera, só para a gente encerrar então aqui, né? Já que eu acho que não vai ter pergunta, né? É agradecer. Agradecer aqui a cada um de vocês. E eu vou aqui pedir novamente, né? A galera que puder que não é inscrito lá no canal e puder fazer essa força lá de se inscrever no canal comentar porque, como eu falei, né? Quem é que está ditando as regras hoje na internet é o algoritmo, né? Então, quem manda em tudo quem manda na bagaça toda é o algoritmo. Então, se vocês puderem compartilhar deixar comentário e aí o algoritmo vai entender que o assunto é importante, tá bom? Então, eu peço a vocês assim não é obrigado a se inscrever, né, gente? Então, a gente se inscreve naquilo que a gente acha que é importante Ai! Eu vou ver o tema Eu vou ver o tema Mas aí, quem sabe a gente faz uma live de questões, né? A próxima live será em qual e quando Vou ver Então, assim Hoje a gente falou sobre essa questão, né? Então, assim Quem puder ir lá no canal do Instagram ou no canal do YouTube que é devagar e sempre até a posse ou é só colocar aqui na Bios já tem um link é só clicar na Bios e você vai ser direcionada lá porque a gente tem que perguntar o tempo todo mas agora Isso é verdade Então, assim Quem quiser quem quiser e puder se inscrever no canal aqui na Bios aqui na Bios do canal tem o link do YouTube vai lá dá essa força pra gente crescer que a gente possa espalhar a educação, né? Eu acho que a educação é um dos pilares de qualquer país tá bom? Porque a gente tem perguntas o tempo todo mas na hora que tem que perguntar a gente esquece exatamente faz parte Ó vamos fazer o seguinte então vamos fazer o seguinte vamos deixar amanhã amanhã às 10 horas vai ser tema livre pergunta de tema livre pronto eu sou assim eu sou assim é muito assim já vai anotando as perguntas que amanhã vai ser tema livre amanhã vai ser um encontro de tema livre 10 horas tá bom? Larussa já anota a sua pergunta que eu vou responder direto e reto direto e reto e aí se der eu trago alguma temática pra gente tratar amanhã também eu vou falando amanhã é tema livre amanhã 10 horas tema livres tema livres livres não livre baropa estou parando estou parando estou parando muito aqui que bosta que borra então galera é isso aí amanhã tema livre a gente vai anote as suas perguntas que a gente vai tratar sobre isso aí amanhã 10 horas e muito obrigado pela presença de cada um e ô Daniel Daniel seja bem-vindo mas ó amanhã Dan 10 horas tema livre só perguntas só perguntas amanhã tá bom então eu vou abrir pra gente responder perguntas tá bom galera forte abraço que papai do céu abençoe um ótimo dia e já anota na agenda e já anota a pergunta Larussa anota a pergunta pra não esquecer viu então amanhã 10 horas nos encontramos muito obrigado que papai do céu abençoe e que você possa deixar o estudo mais prazeroso com as dicas que eu passei aqui Daniel fique tranquilo parceiro eu sei a sua realidade fique de boa de boa viu a live vai ficar salva e você pode assistir depois tá bom forte abraço e até amanhã às 10 horas com tema livre Luan responde tá bom tamo junto valeu